A fome é muito genética, então por isso que é uma, vou usar uma palavra feia aqui, mas é uma imbecilidade gigantesca você querer controlar a fome de uma pessoa que foi geneticamente modificada para ter mais fome, que está no gene dela, o gene fomo, que é o gene direcionado, não, gene fomo não, gene OB, que é direcionado para as pessoas terem mais fome, essas pessoas que tem essa característica desse gene, elas tem mais fome, é genético, cara, tá? O que que aconteceria com essas pessoas num ambiente natural, assim, vamos, sei lá, quando tu pensa em nós como caçadores e coletores, assim, existiam pessoas com esse gene? Sim, é muito complicado a gente trabalhar essa questão de gene daquela época, né, até hoje, assim, o que a gente sabe que tem possivelmente uma teoria do gene, econômico, que seriam aquelas pessoas que tem uma facilidade de acúmulo de gordura, prevalecem na espécie, porque em períodos de escassez elas sobreviveriam e as pessoas que acumulam pouca gordura morreriam, então hoje aquela pessoa que tem facilidade de ganho de gordura vem de uma trajetória, isso é uma teoria, né, de uma trajetória genética ali de preservação do corpo. Na questão da fome pode estar muito vinculado a isso, a gente não, eu não tenho essa informação, mas pode estar muito vinculado a isso, da necessidade de comer mais, de busca mais alimento e acabar ganhando mais gordura também. Então você tem uma sequência, uma série de fatores, inclusive genéticos, que podem levar a pessoa a ter uma facilidade maior de ganho de gordura. Colocando uma pessoa pra, por exemplo, a gente fala muito de déficit calórico. Beleza, déficit calórico é o mais importante, com certeza é o mais importante, só que o déficit calórico pra você e o déficit calórico pra mim são completamente diferentes. O déficit calórico pra uma pessoa de 80 quilos, vamos colocar mulheres, né, por exemplo, duas mulheres de 80 quilos, o déficit calórico pra uma delas pode ser um déficit calórico de 500 calorias e já vai fazer ela emagrecer. Pra outra, pode ser um déficit calórico de 700, de 800 calorias pra ter o mesmo efeito, com o mesmo nível de treinamento, com a mesma alimentação, tudo. E ela vai sofrer muito mais. E ela vai sofrer muito mais, porque ela tá comendo menos, ela vai ter mais vontade, ela vai ter mais fome, ela vai ter, entendeu? Então a genética tem um papel fundamental. O problema é que a gente vive num ambiente que potencializa isso, que é o ambiente obesogênico. Por que que o ambiente hoje em dia é obesogênico? Abra teu Instagram, aí você vai tá mexendo ali no teu Reels, de repente aparece uma, aquela, tem uma moça chamada Ju alguma coisa, que ela faz uns bolos maravilhosos. Você tá fazendo uma propaganda errada aqui, né, pro galera da nutrição. Cara, ela faz uns bolos maravilhosos e toda vez que eu vejo os bolos dela, eu fico com vontade de comer os bolos. Eu já tô se alivando, pô. Cara, ela fez um pão de mel, um bolo de chocolate, com... vou te mandar a receita, eu mandei pra minha mulher essa receita, que eu falei pra ela pra ela fazer pra gente, cara, pra você ter noção. Que é com pão de mel, que ela tem um recheio de doce de leite dessa grossura, assim, ó. Nossa Senhora. E em cima uma, uma cobertura de chocolate. Cara, aquilo dali me atiçou a vontade. Se eu tivesse no ambiente obesogênico do Instagram, eu teria visto aqui, eu teria tido essa vontade? Não. Pra eu ter essa vontade, eu teria que ter visto em uma padaria. E pra eu ter ido numa padaria, eu teria ido, não seria alguma coisa aleatória que aconteceu. Então, tudo ao nosso redor, ele torna o ambiente obesogênico. E mais, não só obesogênico, ele torna o ambiente propício à busca de prazeres o tempo todo. Porque não é somente o doce, é você tá olhando lá o teu Instagram e de repente aparece uma bunda de uma menina escrita OnlyFans não sei o quê. Do nada. Né, você tá baixando ali, ou então um cara todo saradão lá pras mulheres aí, pra quem gosta. Aquilo ali começa a atrair certos desejos que em um ambiente natural não atrairia. Tu não teria acesso a isso naturalmente. Não, você não teria acesso, mas isso começa a te provocar. É que antes, no ambiente que a gente vivia de escassez, todo prazer que a gente encontrava, a gente deveria ir atrás dele, né? Então, a gente tava, sei lá, na savana lá, aparecia uma fruta. Pô, come a fruta, mano. Parecia, sei lá, uma possível parceira sexual. Pô, vai atrás dela. Cara, mas aí que, e aí eu te pergunto, a galera normalmente, vamos dizer a galera da nossa espécie, bem lá nos primórdios, né? Os caras, a gente não sabe se eles cobriam as partes íntimas pra andar. Tá. Os índios aqui parece que não, né? Quando a galera chegava no Brasil, eles andavam tudo pelado, né? Será que os caras teriam esse intuito sexual? Já que todo mundo tava pelado, tava todo mundo mostrando as coisas? Não sei. Eu acredito que diminuiria. Entendeu? Eu acredito que a exposição diminuiria esse ímpeto sexual, assim. Tipo quando vai na praia da galeta. Mas e por que que esse ímpeto aumenta quando a gente tá num ambiente que não é propício pra isso? Num celular, por exemplo? Qual que é a tua visão? Cara, não sei. Eu acho que... É que no mundo moderno, tu não tem acesso a isso o tempo todo. Tu não tá vendo aquilo exposto o tempo todo. E aí no celular, tu tem a possibilidade de ver aquilo exposto. Sem ninguém saber que tu tá vendo. É diferente do que se tivesse todo mundo pelado o tempo todo. Tá. Mas eu acho que é uma dinâmica com várias variáveis. Tu tem uma opinião? Cara, eu não sei o certo, né? O que acontece. Mas o que a gente percebe com a comida, é que quando você coloca um grau de proibido nele, você aumenta o valor dele. Isso. É isso que eu tava pensando. A proibição aumenta o desejo. Isso. Então se você chega pra um paciente e fala você não pode comer isso daqui, o cara às vezes nem queria aquela comida. Mas ele vai passando dia após dia, dia após dia, e ele começa a aumentar o valor de percepção daquela comida. Então ele quer aquilo dali. Isso acontece em vários ramos, né? Por exemplo, os artigos de luxo, relógio, bolsa de alta costura, as coisas mais caras do mundo, tu não consegue comprar elas imediatamente. Tu chega lá e tu tem que entrar numa fila, tu tem que desenvolver um relacionamento com a loja, e isso os mega ricos ficam loucos, porque eles passam a desejar aquilo. Nossa, eu não posso ter, então eu preciso. É. Eu acho que tem essa questão da proibição, e além disso, entra na questão da facilidade que a gente tava falando. Uhum. Então pro cara que tá fazendo uma dieta, a proibição passa a ser um fator de luxo ali pra ele. Eu quero aquilo. Só que pra população em geral, a facilidade acaba entrando naquela questão da percepção de valor. Né? Então eu tenho aqui um McDonald's e um combo, se eu coloco um litro de refrigerante, eu vou pagar cinco reais. Se eu compro um de duzentos é quatro. Então eu vou pegar o de cinco reais, porque eu combo... Então esse ambiente obesogênico é tudo aquilo que promove, que facilita a pessoa a busca de prazer. Pra buscar prazer na comida, pra essa comida gerar prazer, ela tem que ter muita caloria, cara. É difícil você ter um alimento que gere muito prazer, que não tenha uma quantidade de calorias relevante. Ah, Lincoln, mas é uma carne e é muito gostoso. Tá, é muito gostoso. Mas se você compara com um alimento hiperpalatável que foi desenvolvido cientificamente lá, os caras adicionando. Por exemplo, se você vê a fase de construção do Doritos, cara, foram décadas dos caras mudando os sabores, colocando pra população pra identificar qual que é a crocância exata, qual que é a quantidade de sódio, a quantidade de tudo, a cor, o formato. Tudo isso, cara, é uma ciência por trás da configuração daquele produto alimentício, que nem é um alimento, é um produto alimentício, que não é, também não vamos demonizar o negócio, né, mas é um produto alimentício desenvolvido pra galera comer mais. Quase morrer. Da mesma forma que, por exemplo, o McDonald's tem lá os seus lanches que são riquíssimos em sódio pra ter conservação, tem conservante, mas tem muito sódio também, e eles começam a adicionar açúcar no pão, o pão do McDonald's é doce, né, e aí você tem também o teu refrigerante, que é doce, e você começa a ter ali um balanço entre muito salgado com muito sódio, doce, do refrigerante, salgado, doce. Então, eles desenvolvem, né, toda uma questão de indústria realmente pra desenvolver um alimento que é hiperpalatável pra você ver mais valor nele. E aí você desperdiçar, ou gastar o teu dinheiro naquele tipo de alimento. Isso é configuração de um ambiente obesogênico, porque tem o alimento ali, tem a percepção de valor, e aí entra o marketing, que é no Instagram, que é tal pessoa comendo, uma pessoa que você segue às vezes tá comendo ali, que aí aumenta mais ainda o valor. Aumenta mais ainda a percepção de valor, é você tá com muita fome, e aí tem lá na beira-mar aqui o outdoor do McDonald's. Aí você fala, caramba, mas faz tempo que eu não como McDonald's, né? E aí tu olha até a pessoa que tá comendo é sarada muitas vezes também, né? Tipo, a pessoa, não que ela esteja promovendo, acho que eles não tentam fazer isso, mas a pessoa que tá comendo ali é uma modelo com a pele perfeita, é um, sei lá, um ex-BBB, é alguma pessoa assim. E aí você aumenta a tua percepção de valor. Com as outras coisas, eu não sei, cara. Eu acho que isso é uma discussão filosófica interessante da gente parar pra pensar. Mas acho que tem essa relação sempre com a proibição. É. Proibição e disponibilidade. Proibição e acessibilidade. Eu vejo muito, porque a gente vê essa... O quanto que a pornografia, por exemplo, eu sempre vinculo muito a questão da pornografia e a comida, porque ambas são busca por prazeres e tudo mais, e quando a gente olha a ciência na questão de interpretação vício ou não, elas estão no mesmo caminho, assim. Fica meio que numa zona mista entre vício e não vício. É, elas estão no mesmo desenvolvimento. Não tem a ver diretamente, sim, mas elas estão no mesmo desenvolvimento, cara. Porque sabe-se que existe o vício em sexo, mas talvez por que não existe o vício em pornografia, por exemplo. Existe possivelmente um vício em comer, mas não existe um vício em comida. Entende? É o vício no comportamento. Exatamente. Existe alguma coisa que elas estão caminhando juntos ali e que talvez a nossa... Nos próximos anos a gente consiga determinar realmente como que isso está afetando, porque são coisas muito novas na nossa espécie. É muito novo isso. Tipo, pornografia existe há quantos anos? Alimente-se perpelotar existe há quantos anos. Comparado com a nossa espécie, há nada, né? Sabe o que é legal, cara? Eu estava assistindo... Eu estou assistindo Friends. Sim. Com a minha mulher. Eu já assisti na época, agora ela nunca tinha assistido, a gente está assistindo desde o começo. E aí esses dias tem uma temporada... Tem um episódio lá... Você sabe o Joey, né? Sei isso. O Joey e o Chander, eles ligam a TV e está passando um canal pornô. E eles falam, cara, a TV a cabo, por erro, disponibilizou o canal pornô de graça para a gente, cara. E eles não desligam a TV tipo por uma semana, cara. Então está todo mundo jantando lá e está rolando um pornô na tela porque eles não querem desligar. Porque tem a possibilidade de perder o canal. Agora não ter o risco de perder o canal. E a gente ficou pensando, cara, olha só como que era isso. Aí depois tem um outro episódio que eles vão no casamento da Mônica e do Chander e o Joey aluga pornô no hotel. É. No filme do hotel. Eu não lembro. Cara, aí você fica falando, mano, olha isso, cara. Qual que era a relação dessa galera há 20 anos? A diferença na disponibilidade. Da disponibilidade. Hoje o cara pega o celular dele. E tu acha tudo. E assim, das coisas mais bizarras e escrotas você consegue achar. E a gente tinha essa disponibilidade totalmente diferente daquela época. O cara tinha que ir na locadora, se submeter a passar uma vergonha. A galera aí que é dessa geração nova não sabe disso. Eu também não peguei essa época porque as locadoras nem existiam mais também depois que eu fiquei adulto, né? Mas o cara que queria alugar pornô quando tinha nossa idade, por exemplo, o cara de 30 anos. Ah, o cara fez 18 anos vou alugar um filme pornô. Cara, aí você tinha que se submeter a ir na locadora. Aí às vezes tinha uma mulher lá que estava... Eu lembro porque eu ia com o meu pai, né? A gente ia pegar filme normal para assistir no final de semana e eu ficava lá de olho na... Na salinha. Na salinha privada, pô. Daí tinha tipo umas tiras de couro assim que você parava a salinha do normal. Eu só espiava assim, eu via as capas no filme e eu ficava... Meu Deus, que loucura. Exatamente, cara. Aí o cara tinha que ir lá se submeter a passar uma vergonha para pegar lá Gatas Selvagens e o cara vai passar filme Gatas Selvagens aqui, não sei o quê. Cara, então assim, é muito absurdo hoje pensando que a galera meninada nova, cara, 10, 12 anos você com acesso a um celular você consegue acessar qualquer coisa. E essas pessoas estão tendo esse contato desde cedo com esse tipo de conteúdo da mesma forma que quanto mais cedo começam a ter contato com o tipo de comida hiperpalatável que não deveria. Por isso que o mundo está acabando. É, e aí vira esse descontrole de recompensa. Da mesma forma que o cara vai lá e vê uma... uma putaria gigantesca num vídeo ele começa a perder o interesse talvez na namoradinha dele ou o cara que está lá comendo hambúrguer comendo óleo Doritos todo dia quando ele começa a ir para uma alimentação que é boa, cara da mesma forma que a namorada do cara vai ser boa para ele galera, eu não estou comparando pessoa com comida, né? Eu estou falando do comportamento, né? Do comportamento de recompensa de ambos os extremos aqui. É óbvio que você quando você tem um comportamento o comportamento viciado ali o hábito estabelecido com alta recompensa quando você quer ir para algo que é menos recompensador é muito difícil, cara. Então você precisa passar por todo um processo de reeducação talvez a retirada completa por um tempo se você é um cara com nível de conscienciosidade maior talvez a estratégia para você seja tirar completamente. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.